E aí galera, muitíssimo bom dia, o Fifty está no ar nesse domingo podre aqui, ó, se liga, olha Chuvoso, xoxo E hoje a gente vai gravar de GoPro, por quê? Porque a gente vai fazer alguns procedimentos no Kinder E ficar com aquele trambolhão da câmera não vai dar muito certo Então vamos gravar de GoPro, inclusive deixem aí nos comentários o que vocês acham Desse conteúdo gravado em GoPro, se a qualidade é boa, se o áudio é bom Pra gente aprimorar quando for necessário gravar com ela de novo, fechou? Então galera, basicamente são 8h27 da manhã Eu estou soltando o freio do carro aqui na descida Eu estou indo buscar as lixas pra gente lixar o Kinder por dentro E vamos ver se por fora também, mas acho que não dá tempo não, tem muita coisa Esqueci de pegar o galão pra pegar combustível Pra poder limpar o Kinder por dentro com combustível Ou seja, eu vou ter que comprar um galão no posto Já estou triste já, nem começou o dia, já vi que eu sou um merda Mas vamos lá, casa de tinta ali está fechada Então vamos ter que achar um outro lugar Então é isso aí, bora, eu acho que eu vou lá na Leroy mesmo e é isso Beleza? Então vamos nessa Ó galera, peguei a saída errada Ai, e um buraco agora Peguei a saída errada da Anchieta, não consegui ir na Leroy Então eu vim direto aqui na Sodimac mesmo Pegar as lixas, pegar um pincelzinho Pra atacar a gasolina nos cantos Olha, um WR ali Bonitinho Olha só Dá pra ver? Acho que dá, né? Parar do lado Como quem não quer nada Ai, ai Olha aí, olha aí Mísseo CVT esse aí Provavelmente Eu acho que não manja muito dos Subarus, não Bom galera, entrei na Sodimac aqui Tive que esperar uns minutos Porque estava fechada ainda Comprei lixa 120, 200 e 400 Comprei dois parzinhos de luva Porque é sempre bom ter isso aqui Um pincelzinho Pra atacar a gasolina Nos cantinhos lá do Kinder Pra poder arrancar o spray que o Pirulas pintou Agora é Passar no posto Pegar um galãozinho Encher de combustível Manobrar o carro Tirar as coisas de dentro Vai demorar Vai demorar Mas vamos aí Vamos aí que vai ser legal Ó gente, ele embargou minha obra Não vou mais lixar o carro Porque Tem muita coisa pra fazer E eu estava muito ansioso Pra ver acontecer alguma coisa Mas ainda tem que Arrancar a dobradiça do capô Pra poder fazer os Quatro encaixes Pra acessar aqui rápido Arrancar a barra Tem que ver o que vai fazer com isso aqui Aqui dentro Tem que ver o que vai fazer com a coluna de direção Qual que é a distância Tem que ver o que vai fazer com a pedaleira Aqui dentro tem que pôr o bate pedra Tem que pôr o bate pedra Mais ou menos da altura ali dos pedais Até pelo menos aqui Então tem que fazer a fixação do banco Reposicionar todo o conjunto aqui De posição de guiar Pra depois ver o que vai fazer Tem que arrancar o limpador Então tem muita coisinha pra fazer Antes de de fato Começar a lixar pra pintar o carro Então Depenar o carro inteiro Arrancar os farol Para-choque Arrancar os vidros Arrancar o limpador E sair arrancando tudo Pra daí ver o que resolve Só que é um para-choque Falta Esse lado aqui O farol sai Mas esse lado aqui Tá na 8 Não tem essa chave Pra comprar ferramenta Inclusive se alguma Uma marca quiser mandar As ferramentas aí pra nós Show Aqui foi fácil Só dois Philips Segurando aqui na dobra diz Bascula ele e puxa Lanterna aqui já tá As duas já foram O vidro aqui como é que faz pai? É colado? Esse aqui ou é só parafuso também? Colado? Então esse aqui O para-brisa é só no fio de aço Infelizmente não vai dar pra sacar hoje Isso aí Vou arrancar o Vintar o farol agora E depois eu vou arrancar o vidro de lá A maior dificuldade pra mim nisso é Guardar os parafusos Nessa parte aí a gente pula né? Entendeu? Depois nós descobre o que é que é que Peraí que segurar a câmera aqui Não dá muito certo não Aí ó Sacou o para-choque As duas lanternas Os vridos Para-choque dianteiro Nossa mas tá um cheiro ruim mesmo desse carro né? Isso é louco Falta uma oito Pra eu não quebrar esse suporte aqui ó Para-choque dianteiro já foi Vindo do outro lado também O rapaz já arrancou o limpador traseiro aqui ó Zero bala Ela tá sacando ó A fiação da luz de placa E depois tem que ver como é que vai sacar o suporte do step ali Depois é Vap O carro inteiro por dentro e por fora Aqui tem muito Ainda tem muita limalinha Do que foi feito da gaiola Tem muito parafusinho Tem muita coisa que não devia estar aqui Então a gente abre os Escolda água aqui ó E taca a marcha em tudo Arranca toda essa inhaca aqui tá Vou tirar o volante né? Para não usar o volante E por enquanto é isso aí Vou falar para vocês que Conhecendo o carro hoje viu Esse carro era Alimentado a rebite Braçadeira E gambiarra no geral Você é louco Onde é que tava preso o relé da ponta? Nesse furo aqui ó Na trava do cinto Tava aqui Perulas ó Tá de parabéns É a trava desse carro Deve ter quebrado a trava Quer a luz aí? Não queria Suicídio do parabéns Ah tá Entendeu Preciso enxergar Né? Vai que cena velho Tirar nunca Certo? Agora vai né? Falta só o negativo da bomba Agora Aí já sai esse chicote inteiro Já Só que eu acho que é menor Que a S6 ali eu acho Isso aqui eu ponho no saco Ó galera Isso aqui Vai aqui pro saco Do Ju Vamos ver Esse saco aqui Esse saco aqui galera Basicamente é Tudo que vai fugir Né? Que era do modo original De farol De frio Então ele vai refazer Deu a elétrica inteira Do zero Do carro Desde limpador Seta Até a injeção De palco Saquei tudo fora Sacamos né? Tudo fora E acho que agora Aparentemente acabou Coisa elétrica Deixa eu tirar aqui É feina Não vai deixar essa gambiarra Aqui vai? Não Não vou deixar Eu não deixo ele deixar Mais fácil Mais rápido Mais simples Que a única ferramenta Que nós temos aqui É a parafusadeira Vamos usar né? O melhor apertado Tá esse aqui Percebi Acho que é pequena Olha Tá torta já O que é essa? Não Vamos fazer um fudeu aqui Galera Se liga Anunciei as rodas lá Aquelas Fake OZ né? Que a gente tinha no Corsa E olha só o carro Do cara que veio buscar A Ale tá aqui E Ale? De boa mano? Beleza Tranquilo? E essa OZ aqui Olha isso Milão Já tá com o kit turbo Pra montar Só na maldade Só hein? Intakezão Míssel Volantinho da Lótese Eita Mano muito louco De verdade Paguei um pau pro carro Só dar reformadinha Nas rodas agora né? Pra deixar Em ordem Exatamente Míssel demais Guardando dinheiro Pra pagar o mecânico Pra terminar Tá certo Projeto pra esse ano ainda né? Pra esse ano Pra esse ano Show de bola É isso aí Boa Bom galera Agora chegou o momento De me sacar as tralhas O carro tá aqui Dei a varredinha já Que tá um caos Essa garagem Olha isso Que nojo Mandei o sujeiro E o carro tá inteiro desmontado Como vocês podem muito bem ver Eu não gravei muito gente Porque como Estávamos só em dois Não dá pra ficar só gravando Pro meu pai ficar fazendo tudo Eu ia ter demorado muito né? Então é só se eu falar pra vocês O que foi feito Do que Ficar até altas horas Mexendo no carro Removemos Lanternas e para-choque traseiro Removemos O limpador traseiro E todos os componentes Removemos também O sensor Do Do porta-malas ali Que acende as luzinhas Removemos os dois vidros Isso aqui é bem simples Dois ou três parafusos Dois aqui E três do basculante Do outro lado Mesma coisa Aqui dentro galera A gente removeu todos os feltros Tinha muito feltro Muito, muito, muito feltro aqui ainda Que eu nem tinha visto Um suporte bem desnecessário Tinha aqui também O carro tava cheio de tralha dentro né? Que eram coisas do próprio Kinder Step, chicote, enfim Então sacamos tudo daqui E a dianteira Quando a gente tava Arrancando mecânica na Made Eu acabei tirando todo o interior né? Porque eu comecei a desmontar Todo o interior E aí eu Então por motivo nenhum Eu acabei arrancando O acionamento do capô A trava de capô lá de dentro Então A gente removeu hoje A trava do capô aqui Então Fecha, abre a hora que quer Né? Porque a gente vai Fazer trava A capô saque rápido né? Basicamente Colocar quatro travas Uma em cada canto Pra poder remover o capô E colocá-lo rápido Quando necessário Beleza? Esses braços aqui Obviamente vão sair Tá? A gente vai estudar O que vai ser necessário O suporte Por exemplo O suporte da bateria Eu me lembro Desse suporte da bateria Da fixação Pra pelo menos um coxinho Então não dá pra gente Remover ela né? Ou tem que estudar um jeito De prender o coxinho Removemos o para-choque Que tava Em condições duvidosas E os faróis também Que Estavam bem feinhos Um deles era novo Né? Que foi o que foi Trocado na batida E o outro era o velho Então trocar os dois de uma vez Aqui os vidros As borrachas Tá? Para-choque traseiro Isso aqui é lixo Painel de porta E tudo mais Eu acho que eu vou guardar Só um Porque com o painel de porta Eu vou conseguir fazer uma coisa Que eu quero Que é o seguinte Eu quero fazer Uma chapa De acrílico Metal Enfim Que contorne isso tudo Pra dar um acabamento Pra porta E aqui colocar um Uma fitinha Pra puxar Né? É... Bom Basicamente foi o que foi feito Com poucas chaves Porque a gente tá Eu na verdade Não tenho ferramenta Né? Sempre morei em apartamento E agora que a gente mudou Pra uma casa É... Tá no momento De investir nisso aí Então Mas não é prioridade No momento Entendeu? Então eu acho que é isso aí Gente Não tem muito Muito mistério E muito segredo não Agora é dar um talentão Aqui na garagem toda Né? Limpar Em tirar tudo Que tem de peça Que vai pro lixo Guardar as peças Que vão Vamos usar posteriormente Tá isso Como as saias laterais Por exemplo Que estão aqui Então eu preciso De uma geralzona Aqui também E é isso aí É... E esse painel Eu acho que é a única coisa Que eu vou guardar Desse carro É esse painel aqui Não é nem pra venda Só por recordação mesmo Eu gosto dessas coisas Acho... Acho bacana Bele? Entra Vem Galera Tô cansado Tô podre Mas olha aí Agora sim É só jogar o step E se liga Num quartinho Organizado aqui Organizado em termos Né? Mas ó Olha só Você tá maluco Mísseo demais Vai Caio Faz o fim do vídeo aí Pra mim Gente obrigado Por ter vindo Obrigado Faz a inscrição Dá joinha Muito bem Aí ó Caio de Manaus E em Manaus Tem gente Viu galera Pra quem acha que É só mato Não Tem gente lá Então é isso aí Dei uma geralzona Aqui na garagem Dei uma geralzona No quartinho Já joguei o pug Aqui pra dentro Kinderzão tá aqui Próximo fim de semana Vocês já sabem né Vamos tacar Limpar freio Solopan E tudo que precisar Pra dar uma geral E sacar os dois vidros Tanto o para-brisa Quanto esse aqui Pra quem ainda não Não Aprendeu Esse aqui vai Vai ficar Pra manter o vidro elétrico E é isso aí Bagunça guardada O porta-malas do Peugeot Se liga o estado que tá Isso que ainda passou um cara aqui Né Caio Passou um cara aqui Levou várias coisas Mas olha o porta-malas Como é que tá Pra deixar em Desmanche Ou lixão Enfim Barrotado aqui Amanhã é Correr pra fazer isso aí Pra Deixar tudo nos conformes Então Caio já falou Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Deixa o seu like E deixa nos comentários O que você tá achando Desse Kinder Revival aí E o que vocês esperam Do projeto Fechou? Tamo juntão Valeu galera Falou 150 é nóis Fui!